Fala galerinha, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Carlos e esse é o canal KFootball E no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês jogos da quinta rodada do campeonato cearense Beleza? Se liga! Às três da tarde, às quinze horas, a gente tem aqui três jogos O primeiro jogo é entre Atlético Cearense e Calcaia O segundo jogo é entre Crato e Iguatú E o terceiro jogo é entre Ferroviário e Casa E às quatro da tarde, fechando aqui a quinta rodada do campeonato cearense A gente tem mais um jogo entre Pacajus e Maracanã Beleza? Esses são os jogos de hoje do campeonato cearense Lembrando que se você não é inscrito, já se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos Comenta, compartilha e deixa o like que ajuda muito Beleza? Valeu! Fica na paz, fica com Deus Tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!